Ai, que frio! É, Georgia, hoje tá de rachar o bico. Professora, será que tem como ter vida no gelo e na neve? Ai... Está no ar mais um eletrizante episódio de 101 Perguntas sobre Regiões Polares. Eu não tô falando da gente ou dos outros animais marinhos. Eu tô falando da camada de neve e dos blocos de gelo. Georgia, você já viu geleira ou plataforma de gelo rosa, vermelho, verde ou marrom? Ai, sim, tão lindo. Linda, eu sempre quis fazer meu aniversário numa rosa. Pois esta coloração indica a vida microscópica, como a presença de algas que se ploriferam na superfície. No mar congelado também são encontrados muitos organismos, principalmente no inverno, em camadas de salmoura, logo abaixo da superfície. O gelo marinho, no início, é feito de uma combinação de gelo, ar e sal. Mas este sal é expulso via canais de 1 milímetro de diâmetro, que formam uma salmoura rica em nutrientes. E esses ecossistemas são importantes fontes de alimento para outras criaturas marinhas, principalmente após a quebra do gelo. E se o desgelo acontecer mais rápido, pode ter uma proliferação maior de algas, né? Aí o que acontece com a cadeia alimentar? A Antártica pode ficar toda rosa? Eu acho linda. Ai, tá tão frio que eu até perdi a sensibilidade dos lábios. Georgia, nós somos pinguins, não temos lábios. Aff!